Começando mais um vídeo, nesse vídeo eu vou falar 13 cursos com 50% de desconto para o conje. Se você é casado, o seu conje estudando também, ele vai ter 50% em qualquer um desses cursos aqui nesse college. O college é na cidade de Toronto, é um college privado, por isso os cursos são baratos, a partir de 6 mil dólares. Cursos com nível 2, básico para o intermediário, você já consegue fazer a sua matrícula, você vai conseguir parcelar o curso. Então isso é um diferencial muito bom, que vai te ajudar, você que é casado, que foi impactado pelo college público, você não é graduado, não consegue ir para uma universidade, então você põe agora. Então vindo para o college privado, o seu conje vai ter 50% de desconto, você vai estar aqui no Canadá. Estando aqui no Canadá, abre grande possibilidade você com vista de trabalho de conseguir, ou seja, recuperar essa grana muito mais rápido do que você investiu para o college. E além disso, você abre a oportunidade de conseguir uma LMA, adquirir experiência em uma área que você não tem, e aí essa experiência te levar a conseguir uma job offer e conseguir entrar em programas de imigração em províncias aqui no Canadá. E se você tem perfil de Express Entry, sim, você pode ser convidado para uma província, mas você já está aqui no Canadá. Ou seja, várias coisas podem acontecer quando você está aqui. É muito mais rápido, muito mais fácil você conseguir juntar dinheiro aqui no Canadá do que você juntar dinheiro no Brasil. Ah, deixa eu dar um recado rápido aqui. Se você precisa de tradução juramentada, cara, manda um e-mail para mim, contato, arrobazariloneco.com, que a gente tem tradutor aqui na agência. Uma das traduções mais baratas que a gente encontra no mercado aí. Você pode fazer um orçamento comigo, a gente faz essa cotação. Se você ver, ó, ficou mais barato que o Zarilo, que eu tenho certeza que vai ficar, aí a gente já dá sequência na sua tradução. Seja qualquer documento que você precisar traduzir, seja para fazer aí aplicação de visto, para fazer aí o ECA, seja qualquer coisa que você precise de tradução juramentada, manda um e-mail para mim e a gente vai conseguir fazer a sua tradução. Tenho certeza que vai ficar mais barato que qualquer outro lugar aí que também faz traduções. Bom, primeiro curso aqui, vou começar pelos cursos de nível básico ali, né, nível básico ou intermediário, que é nível 2. É o Certificate Business Essentials. São 31 semanas no total, ou seja, são 8 meses. Como que são divididos aí, essas semanas? São 12 semanas de aulas, são 3 meses apenas de aula. São 7 semanas de break. Os breaks são conciliados com as aulas. Então, ou seja, como que funciona isso? Vai estudar, por exemplo, um módulo. Um módulo, ele tem 4 semanas. Se você estudou 4 semanas, você vai ter 2 semanas de break. E nos breaks você pode trabalhar full time. Durante os estudos, você trabalha part time. É claro que até abril, os estudantes, eles que estão aqui no Canadá, eles estão podendo trabalhar full time durante as aulas. Esperamos aí que o governo, ele estenda esse benefício, né, dos estudantes poderem trabalhar full time. Porque daí você, vindo pra cá, você também vai poder trabalhar full time. Mas por enquanto, vamos imaginar que você está nas regras antigas ainda. Então você vai trabalhar part time durante os seus estudos. Eu sempre coloco o pior cenário ali, pra que você não se frustre, né, fique imaginando. Não, mas depois vai trabalhar full time. Às vezes pode acontecer que você não seja assim, que o governo não estenda. Então, ou seja, 12 semanas de aula. Essas aulas são conciliadas com o break. Estuda 4 semanas. 2 semanas de break. Depois estuda mais 4 semanas. E assim por diante. E aí depois, no final, você vai ter 12 semanas de co-op. Que é o período só pra trabalhar. Esse curso é nível 2. Você precisa de IELTS 4.5 pra entrar. Mas você não precisa fazer o IELTS. Se você não tem IELTS, não gasta dinheiro com isso. Por quê? Porque o college, ele vai aplicar um teste gratuito. Como que você vai conseguir fazer esse teste? Manda um e-mail pra mim. Contato. E que eu agendo pra você esse teste. É gratuito. Você conseguindo a nota, a gente já dá sequência na sua matrícula. Olha, o curso pra você estudar de manhã. Esse curso, ele vai custar 6.750 dólares. Mas se você for estudar à noite, ele vai custar 6.000 dólares. A maioria das pessoas prefere estudar à noite. Porque daí vai ficar o dia inteiro ali só pra trabalhar. Tem muito mais chance de conseguir um emprego em horário comercial. Do que você conseguir um emprego ali no período da tarde e da noite. Você vai pagar 6.000 dólares porque você quer estudar à noite. O seu college também quer estudar nesse mesmo curso. Ele vai pagar 3.000 dólares. Então, seja os dois vão conseguir parcelar o curso e pagar 9.000 dólares no total. Outro curso de nível 2 é o curso de Certificate in Customer Service. Que também é o mesmo período, né? Oito meses, 31 semanas. E ele vai estar custando 6.750 pra estudar de manhã e 6.000 dólares à noite. É o mesmo preço. Mas agora, se você quer estudar um período maior de dois anos com nível básico pro intermediário, que é o nível 2, tem o curso de Diploma em Fundamental Hospitality Tourism. Que esse curso são 94 semanas. São 42 semanas de aula, conciliado com 22 semanas de break. E aí, depois, no final, você vai ter 30 semanas de co-op. Oito meses ali só pra trabalhar. Esse curso só tem no horário noturno. Ele custa 10.750 dólares. Esse curso aí são os cursos de nível 2. Agora, curso de nível 3. Você vai ter o Diploma em Business Administration, que são 66 semanas. São 24 semanas de aula, 18 semanas de break, 24 semanas de co-op. Ele tem de manhã, que custa 10.500 ou 8.300 à noite. Outro curso de nível 3 é o curso de Diploma em Business Management. São 79 semanas. São 48 semanas de aulas, 37 semanas de break e 24 semanas de co-op. Pra estudar de manhã, ele custa 15.750. Pra estudar à noite, 13.250. Outro curso de nível 3 é o Diploma em Digital Business Management, que são 97 semanas. 36 semanas de aulas, 25 semanas de break, 36 semanas de co-op. Ele custa 13.750 ou, pra estudar à noite, 10.750. Outro curso de nível 3, a gente vai ter aqui o Diploma em Hospital e Turismo Management, que são 66 semanas. São 24 semanas de aula, 18 semanas de break e 24 semanas de co-op. Pra estudar de manhã é 10.500 dólares, pra estudar à noite, 8.300 dólares. Outro curso aqui de nível 3, a gente tem o curso de Advanced Diploma em Hospital e Turismo Management, que são 109 semanas. Ele vai custar, ele vai custar não, ele vai ser 48 semanas de aula, 37 semanas de break e 24 semanas de co-op. Ele não tem a opção de estudar de manhã, somente à noite. Ele custa 12.750 para estudar à noite. Mas são 109 semanas, né? A outra opção aqui é o Diploma International Hospital e Operations Management, que são 97 semanas. 36 semanas de aula, 25 de break, 36 de co-op. 13.750 para estudar de manhã, 10.750 para estudar à noite. Nível 3 foram todos. Agora o de nível 4, nível 4, você vai encontrar no de Business aqui, você vai encontrar o Diploma em Digital Marketing Especialista. São 51 semanas, eles são 24 semanas de aula, 15 semanas de break e 12 semanas de co-op. E ele só tem de manhã, 12.750 dólares esse curso. Não tem a opção para estudar à noite. São mais dois cursos que tem de nível avançado, que é nível 4, que seria um deles é o Diploma em Data Analytics, que são 52 semanas, 24 semanas de aula, 16 semanas de break e 12 semanas de co-op. Ele custa 13.750, não tem a opção para estudar à noite, somente de manhã. E o outro curso também da área de TI é o Diploma em Cybersecurity Especialista. Também são 51 semanas, ou seja, um ano de curso, 24 semanas de aula, 15 semanas de break e 12 semanas de co-op. E também é somente para estudar de manhã, 13.750. Zarylo, se eu quiser fazer um curso de Cybersecurity, que vai custar 3.750, mas o meu cônjuge não quer fazer nenhum curso de TI, ele quer fazer, por exemplo, o curso Business Administration, que custa 8.300 dólares. Ele pode fazer isso? Ele vai pagar 50%? Então, ou seja, ele vai pagar 4.150 só? Exatamente isso, é exatamente isso. Você paga cheio o seu curso e o seu cônjuge, ele paga ali 50% do valor. Um detalhe, o curso que vai ter 50% de desconto, é sempre o curso mais barato, tá? O college vai dar 50% de desconto no curso mais barato. Um exemplo, você quer fazer um curso de Diploma em Business Administration, que custa 8.300 dólares. Mas o seu cônjuge quer fazer um curso de Cybersecurity, que custa 13.000 dólares. Quem vai entrar como cônjuge vai ser você, que está fazendo o curso mais barato. Então, é assim que funciona ali o 50% de desconto. Então, se você gostou de um desses cursos, se você viu, pô, eu estava ali impactado por essas novas regras, eu não sou graduado e eu ia para o college público, mas só que o meu cônjuge não vai poder trabalhar agora e eu não tenho como fazer um mestrado porque eu não tenho graduação. A saída, então, pode ser o college privado, porque você, o seu cônjuge estudando, ele vai também ter visto de trabalho aqui no Canadá. E aí vocês vão estudar em horário fixo, vão poder se planejar melhor e ali para poder iniciar a caminhada de vocês aqui no Canadá. Bom, mas é isso, acho que ficou claro. Eu também sou consultor educacional aqui no Canadá, então se você quer fazer sua matrícula, cara, eu vou conseguir te dar todo o suporte. É como eu falei no início do vídeo, a gente tem tradutor juramentado. Se você precisa de uma tradução, a gente faz tudo para você, tradução juramentada. Quando chega aqui vai precisar de seguro de saúde, a gente vai precisar do seu seguro de saúde. Se você precisa de transfer, a gente faz o transfer. Chegando aqui em Toronto, eu mesmo vou lá, se eu estiver ali disponível no dia, fazer o seu transfer, te buscar no aeroporto. Outro ponto também, passagem aérea, a gente consegue aqui, cotação de passagem aérea, talvez mais barato que você vê em outros lugares. A gente consegue fazer sua matrícula, consegue aplicação do seu visto aqui para o Canadá. A gente tem consultor de imigração regulamentado aqui no Canadá, que presta serviço para a gente na agência, no nosso time. A gente consegue te dar todo o suporte. Além disso, você vai ter diretamente o meu WhatsApp, ou seja, vai ter um contato direto. Eu funciono ali 24 horas, preciso de uma emergência, preciso falar com você. Cara, a gente consegue te ajudar ali, toda aquela assessoria. Agora, se você quer fazer uma, você tem muitas dúvidas sobre estudar aqui no Canadá, sobre morar aqui no Canadá, você quer fazer, agendar um horário comigo por mais de uma hora ali. Eu chamo de mentoria exclusiva. Você manda um e-mail para mim, contato.com, e eu passo para você os horários da agenda, e como que funciona essa mentoria exclusiva, para que eu possa conseguir tirar todas as suas dúvidas, para que você, às vezes, você não saiba nem por onde começar. Então, eu consigo aí te dar, eu sempre falo, né, cara, eu vou te dar o mapa e as coordenadas. Aí, depois, é você que vai seguir aí no seu caminho. Para que você não chegue aqui e não perca tempo, não perca dinheiro, tenta economizar ali, porque eu acho que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui o que você achou, se você quer mais vídeos assim, ou se você sugere, o que você sugere de vídeo, para que a gente possa aí trazer aí e esclarecer suas dúvidas. Se você está no neto, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tchau!